O pagamento do 13º estava suspenso desde 2004 e vai ser retomado após a aprovação de projeto de emenda que altera a lei orgânica do município. Desta forma, os 35 vereadores, 25 secretários e o prefeito Iris Rezende voltam a receber o benefício que deve ser pago ainda esta semana. O impacto na folha de pagamento é em torno de um milhão de reais. Segundo a presidência da Câmara, não houve irregularidade na aprovação do projeto, já que em fevereiro o Supremo Tribunal Federal considerou o pagamento constitucional. O único vereador que abriu mão do 13º foi Jorge Cajuru. Ele registrou em cartório a recusa ao benefício. O que há, infelizmente, é uma enorme hipocrisia em relação a alguns que votaram contra aqui no painel, porém, sexta-feira, agora, dia 22, vão receber normalmente, vão gastar no Natal e no Réveillon o 13º deles.